Essa é a brincadeira do vivo, morto e torto Morto todo mundo abaixa Vivo todo mundo fica em pé E torto todo mundo fica torto Não pode errar hein Canta comigo Eu quero ouvir vocês Bate palma Sacode, 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 bate palma Sacode, 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 ele le leu Eu quero ouvir, eu quero ouvir, eu quero ouvir Ele le leu Bate palma Sacode, 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 bate palma Sacode, sacode, sacode Morto, abaixa Vivo, vivo, morto, torto, morto, vivo, torto Ele leu, ele leu Bate palma, sacode, 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 bate palma Sacode, 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 ele leu Eu quero ouvir, eu quero ouvir, eu quero ouvir Ele leu Bate palma, sacode, 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 bate palma Sacode, sacode, sacode! Morto! Vivo! Torto! Morto! Vivo! Morto! Torto! Morto! Vivo! Torto! Vixe Maria! É, lê, 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 lê. Bate palma! Sacode, sacode, sacode! Bate palma! Sacode, sacode, sacode! Morto! Vivo! Torto! Morto! Vivo! 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 Torto! Morto! Morto! Vivo! Torto! Morto! Morto! Vivo! Torto! Morto! Vivo! Morto! Vivo! Torto! Morto! Vivo! Ele le leu! Eu quero ouvir vocês! Ele leu! Bate palma! Sacode, sacode, sacode! Bate palma! Sacode, sacode, sacode! Morto! Vivo! Torto! Morto! Vivo! Vivo! Torto! Morto! 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 Torto! Vivo! Morto! Torto! Vivo! 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 Morto! Morto! Torto! Vivo! Morto! Vivo! Tô gostando de ver! É, lê, 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 lê Sacote, sacote, sacote